A ameaça existe, é muito forte, porque no trabalho nosso usamos muito a comparação com outras etapas da história. A história não se repite exatamente, evidentemente, porque muitos aspectos mudam, mas de fato sim é muito importante. Podemos ver no caso da Grande Depressão, porque a crise atual é de tipo Grande Depressão. Não aconteceu uma depressão grande por uma só razão, que é a intervenção muito forte dos governos. Nessa crise de 2008 e agora, os governos evitaram uma grande depressão com os déficits orçamentários e tudo isso. Mas sim, tem aspectos comuns entre a crise atual e a crise da Grande Depressão. E sim, o que aconteceu foi, depois da Grande Depressão, uma diversidade de sistemas, no sentido de, na França, a fronte popular. Na Espanha, a fronte popular, mas também a guerra civil. Nos Estados Unidos, o New Deal. Na Alemanha, o nazismo. Na Itália, já tinha o fascismo anteriormente, mas também o fascismo mudou. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Só depois da Segunda Guerra Mundial, podemos ver o estabelecimento de um tipo de novo sistema do sentido, do que chamamos de uma nova ordem social, que chamamos de compromisso de pós-guerra. achamos que, no período atual, provavelmente, com as contradições, vamos ver uma diversidade de sistemas, no sentido de, nos Estados Unidos, na Europa, agora, as diferenças entre os Estados Unidos e Europa são fortes. No resto do mundo, na América Latina, sabem, a China, evidentemente, é outro sistema. Sistema capitalista, mas um sistema capitalista muito, muito diferente. Talvez, depois, 20, não sei quantos anos vão necessitar, mas, talvez, vamos ver um tipo de nova organização social, que podemos esperar que seja de esquerda, mas, não é, evidentemente, é um caso, não é, evidentemente, assim. Mas, provavelmente, uma primeira época com experiências diversas e, depois, talvez, um novo tipo de convergência. que era fechta do meu serviço ribaço, peraço do nosso jogo com o trem Jackie jusqu' Чтобы. Então, eu tenhoowitz, Speedada, reportar a Wallace, entre 0 e 0! Tchau.